Está no ar, parceirinho, hein irmão? Está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, é aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você, então você chega daquele jeito, tá? Curtindo, comentando e se inscrevendo pra dar aquela moral pro bigode. Parceiro, se não fosse o zagueiro Léo, maluco, talvez hoje aqui a gente estaria comemorando 1x0 Vasco, gol do Coutinho, mas o Léo ontem resolveu perder mais uma dividida, com aquele pezinho bem molinho, ele bota aquele pezinho molinho, perdeu a dividida pro Paulinho, e aí contra-ataque, gol dos homens, gol do Arana, gol de empate. Depois ele se coloca mal dentro da área, deixa o Paulinho se antecipar, 2x1 para o Galo em cima do Vasco, é, quanto tempo a gente falando aqui, tira o Léo, tira o Léo do time, tira o Léo e o Rafael Pava insistindo com o Léo, querendo dar moral pro Léo, o grupo gosta do Léo, tudo bem, deixa o Léo no banco, sentadinho, bonitinho, cara. Ah, o grupo gosta, pô, legal, bom pra caramba, cara, eu também acredito que ele é boa pessoa, ele parece ser boa pessoa, não o conheço, tá, não o conheço pessoalmente, mas parece ser boa pessoa, pô, motivador de grupo, beleza, deixa ele no banco, deixa ele motivando o grupo ali no banco de reservas, vai ficar lindo isso, cara, vai ficar lindo, tá. Ontem na coletiva o Rafael Paiva, mais uma vez com o mesmo discurso, tá, falando que recuperou os zagueiros, os zagueiros são, são três bons zagueiros que o Vasco tem, pode jogar com qualquer um, tá, mas ele tá entendendo que em São Januário vai ter pressão no Léo, tá, e por isso ele pode sim, finalmente, finalmente, ele deu a entender que pode sim trocar a zaga, aí a gente teria João Vitor e Michael, ele falou que tá insistindo com Léo, né, não disse insistindo, não disse, não disse com essas palavras, né, mas falou que o Léo joga porque o Léo é um zagueiro canhoto, é melhor jogar com um zagueiro canhoto, enfim, irmão, o zagueiro canhoto tá falhando, coloca o Michael na esquerda que é um zagueiro experiente, tá, e aí fica João Vitor e Michael, acredito, tá, acredito que já na próxima partida contra o Juventude, a gente já tenha a zaga formada por João Vitor e Michael, tá, acredito que já, a gente já tem essa zaga, ele falou sobre o Coutinho, fiquei preocupado sobre o Coutinho, tá, Coutinho saiu um pouco mancando, mão na coxa, ó, não fez tratamento no banco, o Vasco falou que ele não tem nada, não é lesão, só tava cansado com cãibra, espero que sim, né, cara, porque o Coutinho machucar de novo, aí não vai ganhar ritmo nunca, não vai ter uma sequência nunca, o Coutinho, irmão, que ontem, mais uma vez, ontem, mais uma vez, tá, pra quem tava criticando, que a galera, a galera é linguaruda, a galera gosta de falar besteira, né, o Coutinho é craque, espera, espera, ele é craque, jogo contra o Flamengo, jogo importante, ele ficou grandão, maluco, ele fica grandão, jogo importante, jogo contra o Flamengo, perdendo de 1x0, ele grandão, empatou o jogo, ontem, semifinal de Copa do Brasil, ele grandão, pô, que golaço que o cara fez, irmão, recebeu, fingiu que ia chutar, driblou, toquinho, 1x0, o Vasco é craque, o cara é bola, calma, esse cara informa, vai atropelar no futebol brasileiro, tá, ele tem futebol pra isso, tá, o Paiva falou, tranquilo, não tá com lesão nenhuma, só cansaço, mas o Coutinho ainda tem um tempo, tá, ele não pode jogar 90 minutos ainda, tá, ele ainda tá naquele tempo de voltar aos poucos, de ganhar ritmo, inclusive deu a entender que o Coutinho nem vai jogar tudo de novo no jogo contra o Juventude, sábado, 9 horas da noite, em São Januário. Outro jogador que o Paiva falou foi o Alex Teixeira, pô, irmão, ninguém entendeu, né, ninguém entendeu por que que o Alex Teixeira entrou no campo, por que, cara, jogador um tempão fora, e aí o Paiva explicou, dois motivos, tá, primeiro que ele é experiente, ele queria um cara experiente num jogo decisivo, no finalzinho ali, tá, e outra, ele disse eu perdi o Addison, perdi o David, então eu tenho que testar, testar o cara ali pra ver se o cara pode me ajudar. Cara, ele tem razão, mas, pô, jogo é decisivo, irmão, tendo o Leandrinho que pode entrar de ponta, tendo o Maxime Domingues que pode entrar também no meio de campo pra dar uma encorpada, ontem o Hugo Moura tava morto de novo e jogou até o final, tá, e aí ele não colocou, colocou o Alex Teixeira que pouco rendeu, inclusive ele falou também do gringo, né, do Maxime Domingues, o suíço, tá, falou que ainda tá em fase de adaptação ao futebol brasileiro, tá, falou que o futebol brasileiro é mais intenso do que ele jogava lá em Portugal, então ainda é um período de adaptação, por isso que não vem entrando. Parceiro, hoje é o julgamento do Vasco no STJD com relação àquela confusão, segurança, Betinho, confusão contra o Atlético Paranaense, o Vasco pode pegar multa em grana, né, de 100 reais a 100 mil reais e até ficar com São Januário interditado, que seria bizarro, né, vamos ficar de olho para não prejudicarem o Vasco. Outro que será julgado é o João Vitor, tá, o árbitro expulsou ele, colocou ele em dois artigos e os dois artigos cada um prevê de um a seis jogos fora, ou seja, ele pode pegar 12 jogos fora, meu Deus, tomara que não também, tá, tomara que a gente continue, continue, né, com o João Vitor à disposição, ainda mais depois, né, do jogo de ontem, onde o Léo resolveu falhar muitas vezes, falhou duas vezes, dois gols dos homens, dos homens, tá, então, tomara que o João Vitor não seja punido por mais de uma partida que ele inclusive já cumpriu. Parceiro, agora o Vasco dá uma pausa na Copa do Brasil, pega o Juventude no Campeonato Brasileiro sábado, nove horas da noite, tá, depois tem data FIFA e aí o Vasco joga no dia 16 de outubro, nove e quarenta e cinco da noite contra o São Paulo. Para essa partida contra o São Paulo já tem local, né, definido, o São Paulo escolheu Campinas, tá, brinco de ouro, estádio do Guarani vai receber São Paulo e Vasco no dia 16 de outubro. Agora, com relação a partida contra o Juventude, nove horas da noite, sábado em São Januário, Juventude tem alguns desfalques importantíssimos, tá, o Nenê não enfrenta o Vasco, está com problemas pessoais, não enfrenta o Vasco nessa partida, tá, e o substituto dele que é o Giancarlo, que a gente gosta muito inclusive do futebol do Giancarlo, um canhotinho, que era do Náutico, bom jogador, volta e meia eu falava aqui, o Vasco podia contratar, seria um bom reserva e tal, Giancarlo também ainda vai fazer exames para ver se vai estar à disposição ou não do Juventude para essa partida, se não, se não estiver à disposição é mais um desfalque, além do Nenê, também o meia, Giancarlo. Parceiro, eu queria que você comentasse aqui se você concorda com o Paiva de testar o Alex Teixeira num jogo importante desse. Você gostou da entrada do Alex Teixeira? E outra, irmão, já para o jogo contra o Juventude, esquece Léo, na sua opinião, tira o Léo, já forma a zaga com o João Vítor e o Michael? Comenta aqui, ó, e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral para o bigode eu estou indo nessa, tá? Valeu? Saudações vascaínas.